Música 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 Nunca fará, a sua palavra permanecerá As glórias afogou O meu poder, Senhor E o meu amor Deus me encerrou E na perfeição 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 Amém 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 E não quero estar em Jesus Ficar com o que eu estou Ele é a minha raça E nunca me deixou E não quero estar em Jesus Ficar com o que eu estou Ele é a minha raça E nunca me deixou E não quero estar em Jesus Ficar com o que eu estou Ele é a minha raça E nunca me deixou E não quero estar em Jesus E não quero estar em Jesus Ele é a minha raça E não quero estar em Jesus 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 Amém Amém Amém